Eu quero fazer Sem canções Rolar mil vezes na cama E rir até doer Me faça uma ligação Tire esse frio daqui de dentro E quando não for assim Mande uma mensagem Pra mim Ainda lembro o gosto Do beijo que você me deu Mar, se o céu for você E se você for pra mim Entrego tudo a Deus Eu digo que sim Mar, se o céu for você E se você for pra mim Entrego tudo a Deus Eu digo Bem-vindo amor Pequeno eu vou Cair nos seus braços Quero enlouquecer Deixa acontecer Bem-vindo meu amor Pequeno eu vou Sorrindo Sorrindo Mar, se o céu for você E se você for pra mim Entrego tudo a Deus Entrego tudo a Deus Eu digo que sim Mar, se o céu for você Se você for pra mim Se você é meu sol É pra mim Entrego a gente A Deus Eu digo, digo, digo sim Bem-vindo amor Bem-vindo amor Meu pequeno eu vou Cair nos seus braços Quero enlouquecer Deixa acontecer Bem-vindo meu amor Mar, se o céu for você 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto